Ative o botão Modo de Edição, disponível no canto superior da página. Como modo de edição ativo, pode adicionar atividades ou recursos. Pode também atualizar atividades e recursos já existentes. Ou até mesmo adicionar tópicos. Para sair do modo de edição, desative a opção Modo de Edição no canto superior direito.